Fala pessoal, eu sou o Bob Max e atualizou o Subway Surfers, a gente foi então para a nova cidade eu não vi ainda qual que vai ser, eu estou inicializando ele aqui, hoje é uma quinta-feira o meu como vocês podem ver, ele atualiza direto do Subway Surfers, eu não tenho ele alterado, modificado ele foi aqui então para o Rio, ele realmente veio para o Rio, só que veio uma roupa totalmente diferente para o personagem que a gente já tinha, pequenininho de São Paulo, que a gente tinha o Edson e aquela outfit dele totalmente diferente, veio aqui, beleza, carregou aqui para a gente, veio então, marcou a roupinha nova para a Carmen, ela já tinha essa aqui do balanço e veio agora ela está com a roupa de Timmy, vamos pegar aqui então, ela ficou com o cabelo de escologia, ficou bem bacana, vamos ver que bode que veio aqui, ou se veio um poder né, eu acho que veio um poder e não veio um bode de novo, cadê que lhe dá pena, ah não, veio sim, a gente vai ter que coletar 40 troféus, 40 rochas né, para a gente conseguir a medalha bacana, legal, vamos então, tentar fazer essa missão de coletar as 40 medalhas, e ver como a gente se sabe, infelizmente ainda não saiu a versão em HD, não está em HD, no S6, apesar do Plants of Breen está, o S6 ainda não está em HD, eles não conseguiram resolver esse problema, mas a cidade está bonita, está legal, espero que eles não antecipem a atualização igual aconteceu na Singapura, que era uma cidade que eu tinha achado bem bacana e acabei perdendo por conta de uma falha deles lá e acabou atualizando a gente vai pegar 40 rochas, então será que a gente vai demorar para pegar essas 40, tem uns 10 minutos? a gente vai demorar bem mais, não consegui pegar nem uma tocha ainda e eu não vi nenhum aparecer por aqui, não é que eu perdi, não veio nenhum, e eu completei a cansada lá, a diária, vamos ver se agora começa a vir, as verditas tochas, esse é um verde verde, que quando acabar essa cidade, provavelmente você só vai conseguir pegar ele se você pagar quando eles lançarem nenhum, igual o Dragon, Tiki e Cherry. Ah, tinha uma tocha ali em pedido, ó. Bom galera, pelo jeito eu vou demorar muito para pegar a tocha, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, para vocês só quando a gente vai ser na cidade, e quando tiver faltando umas 3, 4 tochas para completar as 40, eu volto a fazer a gravação de novo para mostrar para vocês, então somente a gente liberando o bote da medalha, beleza? No fundo do vídeo deixa aquele rosto, tem que comentar, compartilha aí, até a próxima. E até a próxima.